Olá, pra quem me conhece, eu sou Lino, sou daqui de Nanuco, sou perpicionista, e vou acompanhar o assílio aqui, a do Rio de Janeiro, com a música que ele fez. Um bom, bom, bom cantar aqui, então, a música vizinha. Pode soltar ele, então. Ei, vizinha, sou louco por ti, fique imaginado em que sete escorri, quando canto, uma música, quando eu toco, uma música pra você ouvir. Ei, vizinha, sou louco por ti, sempre que me despeço pra você sorrir, sempre que canto pra você ouvir, pode imaginar as rapas vezes, que eu te quero cantar com essa música pra mim. Ei, vizinha, sou louco por ti, fique imaginado em que sete escorri, enquanto canto, uma música, quando eu toco, uma música pra você ouvir. Ei, vizinha, sou louco por ti, sempre que me despeço pra você sorrir, sempre que canto pra você ouvir, pode imaginar as rapas vezes, que eu te quero cantar com essa música pra mim. Ei, vizinha, sou louco por ti, fique imaginado em que sete escorri, vizinha, sou louco por ti, sempre que canto, uma música pra você ouvir, só te imaginar já me faz feliz. Valeu.